Amigo, presente na nossa vida, coloco à disposição a estrutura da nossa paróquia, se precisarem, para reuniões, para o que precisar, se tiver o nosso alcance, estamos à disposição. E agora, diante desta tragédia, cabe nós pedirmos forças a Deus para reconstruir. Esta história é brilhante e continuará brilhante. Então, participei dos festejos, do lançamento do livro, e este é mais um capítulo de superação. Buscar forças em Deus, buscar forças na solidariedade do nosso povo, para reconstruir como a fênix que sai da cinza, mais forte, mais gloriosa. Então, nós vamos pedir isso à força de Deus neste momento. Então, convido todos a unir em prece, pedindo ao Senhor, por todos aqueles que foram afetados por esta tragédia, pedir que Ele toque no coração dos nossos políticos, do poder público, para que venha socorrer aqueles que mais necessitam neste momento. Queremos pedir ao Espírito Santo que acalente o nosso coração, que acalme a nossa mente, que ilumine a nossa consciência, para buscarmos, na força do trabalho, a reconstrução da vida de todos que estão envolvidos, que trabalham, que vêm buscar neste espaço o pão da dignidade do seu trabalho para as suas famílias. Legenda Adriana Zanotto